Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. E pra quem não me conhece, sou Diana Lopes e falo de perfumes, dou dicas de beleza e dicas de comprinhas baratinhas. Sejam todos bem-vindos. Hoje vou fazer uma breve resenha e as minhas percepções, falar o que eu acho do Cuba Gold Lady, feminino. Que ele é inspirado, ele é contratipo do Olympia, do Paco Rabanne. Espero que gostem. Vou começar mostrando a caixinha, que na verdade é uma latinha. Então essa é a latinha, um vinho, escrito o nome, a volumetria, a marca. É uma latinha bem bonitinha. E o frasquinho dele, né? Que é um frasquinho de vidro. A tampinha, ela é de plástico. E o berrifadorzinho, douradinho. É igual aos outros Cuba, né? Só que os outros que eu já mostrei pra você é daqueles menorzinho, né? Esse já é maior. É um charutão, na verdade, né? Então vamos lá, gente. O Gold Lady, ele é um perfume considerado oriental floral. Em suas notas de topo tem jasmin, flor de gengibre e tangerina verde. Suas notas de coração são sal e baunilha. E notas de fundo, sândalo, madeira de cachimi e âmbar gris. O que é âmbar gris? Ele é utilizado como um fixador. E sua presença pode ser descrita como marinha, animálica, doce. É um perfume salgado, amadeirado, atalcado. Só que eu não sinto esse atalcado forte nele, né? Eu sinto bem de levinho, depois eu vou falar pra vocês, né? O que eu acho, né? Do perfume. Com floral branco e baunilha. Segundo a marca, esse perfume invoca a força e a determinação da mulher que a usa. Agora vamos lá pras minhas percepções. O que eu acho desse perfume? Sinto a saída floral cítrico, que abre um caminho um pouco mais fresco para o perfume. Logo em seguida, a baunilha aparece e o sal vem junto para quebrar aquele doce, né? Esse doce enjoativo. É um sal mais suave, mais discreto, que está na fragrância para quebrar um pouco o dulçor e trazer mais sofisticação. Ele não agride e nem é a estrela do perfume, essa nota de sal. É um perfume que tem mais nuances em sua evolução. Evolui do cítrico para um floral gourmand. Ele é um oriental floral, né? Ele é considerado um oriental floral. Mas eu percebo muito mais um toque gourmand nesse cheiro. E permanece com um amadeirado muito suave e feminino. Sinto muito o cheiro do sândalo e ambar. É mais intenso, né? Esses dois cheirinhos depois que passa toda a evolução. Ele não é um perfume que deixa rastro, que tem uma super projeção. Mas tem uma boa fixação, de umas 5 a 6 horas na minha pele. Lembrando, gente, que fixação, projeção, olfato, né? Depende de cada um. Depende de pele para pele, tá? É um perfume super elegante, na minha opinião. E pode ser usado tranquilamente no ambiente de trabalho, faculdade, qualquer ocasião, hora, estação, chuva, calor. Qualquer, qualquer horário. A sua volumetria é de 100 ml e custa em torno de 50 reais. E essas são as minhas percepções, né? Sobre o perfume. Espero que tenham gostado. E vamos para a mensagem do dia. E a gente segue assim. Aprendendo a silenciar. Aprendendo a perdoar. A reinventar sorrisos. Coração sendo lapidado. Moldado. Até que dentro dele só caiba a delicadeza do amor. Se gostou. Se inscrevam no meu canal. Deixem aquele joinha. Compartilhem com seus amigos. Ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Todos os dias eu vou trazer um vídeo novo para vocês. E não se esqueçam de me seguir lá no Instagram. Um grande beijo no coração de todos. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti